A concentração foi nas sedes do colecionador de Seu Pereira, no bairro La Salle. Famílias se encontraram no local para acelerar entre os amigos colecionadores. Depois saíram carreata pelas ruas de Pato Branco. Percorreram diversas ruas, entre elas a Avenida Tupi. Por onde passaram, o Papai Noel distribuiu doces para quem aproveitava a noite patobranquense para passear e fazer compras no comércio. Tudo em nome do momento que a comunidade vive, o Natal. Feliz Natal!